American Snipe, mais um filme de 2014, dirigido por Clint Eastwood, baseado no livro autobiográfico, escrito por Chris Kiley. E os direitos foram comprados pela Warner Bros. em 2012. Com 255 mortes, 160 delas confirmadas oficialmente pelo Pentágono, ele é o atirador mais letal da história militar dos Estados Unidos. No filme, depois de uma única cena inicial de Chris, que é interpretado por Bradley Cooper, ele está no alto de uma construção, prestes a atirar em uma mulher vestida de freira e uma criança. Essa é a primeira cena do filme. A narrativa volta para a infância de Chris Kyle, mostrando sua relação com o pai, a forma como o pai o ensinou a atirar e dizendo que ele tinha um dom. O pai divide as pessoas em três categorias. Lobos, ovelhas e cães. As ovelhas, elas não acreditam que o mal existe, por isso acabam sendo subjugadas, elas se tornam vítimas. Os lobos são traiçoeiros, são violentos, eles atacam as ovelhas que não sabem se defender. E os cães pastores matam os lobos e defendem as ovelhas. Então o pai fala na mesa de jantar, nós não estamos criando ovelhas nessa família e matam-os se virarem lobos. Ou seja, o pai não deixa alternativa para seus filhos se não serem cães pastores. Essa é uma pequena parte do filme, bem pequena, mas de grande importância para que a gente possa compreender quem é Chris Kyle. Porque parte do que somos é construída realmente na infância. Chris cresce, se torna cowboy e depois ele se alista na marinha norte-americana com o objetivo de defender o seu país. Ele acredita realmente nisso. Ele suporta o treinamento rígido e então ele se casa com o Taia, que é interpretada por Sienna Miller. E no dia 11 de setembro de 2001, ele assiste na TV, como todos nós assistimos, o ataque às torres gêmeas. Após esse ataque, começa a brilhante, do ponto de vista técnico, carreira militar de Chris Kyle. Na qual ele vai para o Iraque em quatro expedições diferentes. E aí só então o filme volta para a cena inicial, que ele está no alto daquela construção, com uma mulher vestida de freira e uma criança na mira dele. E quando volta, o filme volta para a cena inicial, a gente se pergunta se aquelas pessoas são ovelhas, como pareciam, ou são lobos. A mulher carrega um míssel, o qual ela entrega a um menino para que ataque um comboio americano. Por sinal, gente, o trailer do filme, ele foi todo construído em cima dessa primeira cena. Porque tudo se resume realmente nesse momento em que é ele, o rifle e a sua decisão. Chris Kyle era o compastor e ele julgava quem era lobo e quem era ovelha. Chris Kyle vai para o Iraque quatro vezes. Seus tiros eram tão precisos que ele passou a ser chamado de um mito. Os inimigos, inclusive, ofereciam recompensa pela sua cabeça. Um código regia a vida de Chris. Deus, nação e família. Mas nos intervalos entre as expedições, quando Chris Kyle volta para casa, para a mulher e para os filhos, ele não volta inteiro. Uma parte dele fica no Iraque, ele não consegue abandonar a guerra. A cabeça dele está na guerra. A nação está em primeiro. A American Snipe não mostra o outro lado da história. Nós temos apenas a visão americana. Essa visão que diz assim, eles vieram para o nosso país, mataram os nossos. Agora nós vamos no país deles procurar quem fez isso, desarmar armas nucleares. E nós vamos matar quem tentar nos impedir. Esse filme lembra a expressão latina, se vispassem para belo, se quer paz, prepare-se para a guerra. O filme tem alguns deslizes, uma sequência de uma tempestade de areia, na qual a gente não tem a mínima noção do que está acontecendo. E um outro deslize, gente, é um bebê fake, que é muito bizarro. Muito mesmo. Chris Kyle faz o papel do filho de Chris Kyle, né? Chris Kyle pega o bebê no colo e é um boneco. Dá para todo mundo perceber que é um boneco. É um boneco todo duro, assim. Eles não pegaram nenhum boneco emborrachado, mas mole. Enfim, é muito estranho essa cena. Quando vocês forem assistir, observem essa cena dele com o filho, porque há muito tempo que eu não via algo tão mal feito no cinema. Essa cena, ela foge totalmente ao filme. Existe também uma cena que eu considero muito forte, que é de um homem chamado o açougueiro com uma furadeira. Não vou dar mais detalhes da cena. A cena, ela não mostra muita coisa, mas assim, ela é terrivelmente angustiante. Eu acredito que ela demora um pouquinho mais de tempo do que deveria. Sniper americano foi um sucesso de bilheteria nos Estados Unidos e ganhou seis indicações ao Oscar. Ganhou indicação de Oscar de melhor filme, melhor ator, melhor roteiro adaptado, melhor edição, melhor edição de som e melhor mixagem. E Clint Eastwood, que já ganhou dois Oscars de melhor diretor com dois filmes que também venceram na categoria de melhor filme. Em 1992, com Unforgiven e Os Imperdoáveis e em 2004, com Million Dollar Baby, Menina de Ouro. Ele, dessa vez, ficou de fora da indicação de melhor diretor. Mas se Clint não recebeu a indicação tão desejada, financeiramente ele deve estar muito, muito feliz, gente. A American Sniper arrecadou 90 milhões de dólares no primeiro final de semana nos Estados Unidos e se tornou o recorde de bilheteria do diretor. A melhor estreia de Clint até então havia sido o Gran Torino, filme incrível de 2008, que arrecadou 29 milhões e meio de dólares. Bradley Cooper, ele surpreende na interpretação, ganhou 29 quilos de músculos e recebeu sua segunda indicação Oscar de melhor ator. A primeira foi pelo filme Lado Bom da Vida. E ele disputa com Steve Carell, de Foxcatch, Benedict Cumberbatch, de The Imitation Game, Michael Keaton, de Birdman e Ed Redmayne, de The Fury of Everything. A American Sniper, ele é um bom filme. Não sei se merecia a indicação de melhor filme, não, levando em conta que filmes como Goniguel e Interestrelar ficaram de fora. Quando alguém me pergunta se vale a pena assistir a American Sniper, eu pergunto se essa pessoa gostou de Guerra ou Terror. Se sim, vale muito a pena assistir. Isso porque os dois filmes, eles são bem parecidos. Sobre o polêmico personagem real, retratado no filme, Chris Kyle, eu não diria que ele é herói, nem que ele é demônio. Ele é apenas um homem que acredita no que faz. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com As Injustiças do Oscar. As Injustiças do Oscar.